Ai, eu acho que ele tá vindo pra cá. Ô, Elisa! Ele disse que ia me jogar pela janela se me pegasse aqui, Elisa! Fala baixo! Ai, meu Deus do céu! Calma, calma! Ele vai matar! Eu só quero saber a que horas esse rapaz saiu daqui ontem. Eu vou ouvir ele entrar, muito menos ele sair. Ai, meu Deus, eu acho que ele vai entrar aqui. Corre pro barulho, Roberto! Corre pro barulho! Passa a gente! Passa a gente! Passa a gente! Passa a gente! Vem! Não entra assim sem bater, Leandro. Você tá entrando no quarto de uma moça, né? Mas você não disse que ela tá no banho? Ah, mesmo assim. Elisa! Elisa! Oi, pai! Tô no banho! Eu quero falar com você, filha! Mas eu tô no banho, pai! Não pode esperar! Você vai demorar? Acabei de entrar, pai! O que que é? Que saco! Não se pode mais tomar banho sossegada? O que que tá acontecendo? A cara tá pegando fogo? Não, ainda não, filhinha. Mas olha que não sai de casa sem falar comigo, ouviu? Você ouviu, Elisa? Ouvi, pai! Eu sou surda! Ai, Ana, que desconfiança é essa? Você vai pra lá perdendo seu compromisso. Vem! Vem tomar seu banho, vai se arrumar. A Elisa fala com você depois. Essa foi por pouco. Olha o pão fresquinho. Pô, só tomei, né, Ju? Traz um leite quentinho, por favor, Zelo. Assim, ó. Come devagar, Carlinhos. Eu tô atrasadão, mãe. Ah, também, demora. Fica lá horas pra dormir, depois tem dificuldade pra levantar, né? É nada como uma boa noite de sono. Estou pronto pra encarar a ginástica na praia. O Carlinhos já saiu? Ih, acordou com as galinhas hoje. Ele tinha um encontro no centro da cidade às sete e meia da manhã com o cliente. Já está na nossa hora, Flávia. Calma, meu velho. Primeiro você vai tomar o seu leitinho quente. Ô, Zilda! Traz o leite quente, por favor. Já tô indo. Traz a minha mochila também que tá aí na cozinha, viu? Aonde tá? Ah, não tô vendo. Achei. Ô, meu Deus do céu! Que gritaria é essa, gente? Vocês pensam que estão longe, num hospício? Bom dia, meu amor. Não, vão ter um péssimo dia, né? Acordando desse jeito. Ah, meu Deus do céu, que saco, gente. Pra quê? Pra quê? Essa gritaria toda? Aqui o seu leite, dona Flora. Ah, obrigada, obrigada. Toma, Carlinhos. Pô, valeu o paixão da minha vida. Aí tô indo, hein, gente. Vai, 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 vai que já vai tarde, né? Agora vai tomar um banho gelado pra você acordar. Vai, não enche meu saco. Ô, Zilda! Traz o casaquinho de moletom que tá estendido aí na área de serviço. Aí traz o meu chapéu também. Ai, pai! Ninguém merece. Aqui, ó... Prazer. Você pode não acreditar, Tiogo, mas eu tô muito triste de saber que a relação de vocês chegou a esse ponto. Você sempre torceu contra, Silvia. Por favor, vamos ser sinceros. Pelo menos isso, né? Eu não torci contra. Eu nunca fui contra você, nem contra o casamento. Eu sou a favor, a favor da felicidade da minha filha. Se você achava que a felicidade da sua filha viria com a separação, eu acho que é só aguardar. A gente resolveu dar um tempo, porque do jeito que tá, não dá pra continuar, não. Onde é que ela tá? Vai tomar no banho. Ela deve tá arrasada. Tô arrasada não, mãezinha. Pelo contrário. Bom dia. Acordei faminta hoje com uma fama de lioa. Marina, eu tava conversando com a sua mãe sobre o que nós falamos. A gente dá um tempo pra pensar melhor. Uhum. Tudo bem, Diogo. Não vou pedir, pelo amor de Deus, eu implorar pra você ficar comigo. Você não quer mais. Fazer o quê? Não é isso, Marina. A gente já falou sobre isso. Exatamente. A gente já falou sobre isso. Sem estresse. Tá na boa. Shirley, me dá um cafezinho, por favor. Até porque, Diogo, eu posso perfeitamente criar meu filho sem você. De filho? Ah, não contei não? Notícia de última hora. Eu fiz um exame de farmácia. Tô grávida. Tchau, tchau.